Batman e Robin, R$ 560,00, Art of Fight, R$ 200,00, Goal, R$ 120,00, Stargate, R$ 160,00, Winter Extreme, R$ 100,00, The Cheek, R$ 140,00, Nigel Mansell, Fórmula Indy, R$ 180,00, King Arthur, R$ 250,00, Stanley Coop, R$ 60,00, Stunt Race FX, R$ 180,00, Toy Story, R$ 140,00, Bunker, sem label, Chip Trocado, R$ 200,00, Harley-O-Mongols, R$ 170,00, Passageiro do Futuro, R$ 160,00, Clay Fighter 2, R$ 160,00, GP1 Parte 2, R$ 120,00, Maiden 9,5, Maiden morreu, R$ 60,00, NBA Ramp Time, R$ 80,00, desculpa, eu joguei isso aqui no arcade, vocês são, tipo, chá com água, putinhos, X-HQ, R$ 260,00, NCA Basquete, R$ 120,00, Zup, R$ 60,00, Esqueceram de mim, R$ 120,00, Turtles Tournament Fighter, R$ 240,00, Maximum Carnage, R$ 350,00, eu ponho agora, aqui você vai jogar até amanhã, como que você não ganha uma? DeForce, R$ 160,00, Fizeram Playtronic, R$ 320,00, Rock Bullwinkle, R$ 260,00, Daft Duck, R$ 180,00, Supercopa sem label, R$ 110,00, Wing Commander, R$ 160,00, Scooby-Doo, R$ 130,00, Separation Anxiet, R$ 180,00, Is-3, R$ 240,00, Total Carnage, R$ 270,00, Goal, R$ 110,00, Williams Grittest Hits, R$ 100,00, Controle 8 BitDo, esse aqui é pra você jogar no... ele é pequenininho, mano, Switch, Windows, Raspberry, Steam, R$ 280,00, Ah, do Super Nintendo, aquele transparente, pra mim o mais bonito de todos, R$ 280,00, Esse aqui é aquele do Mega Drive, com adaptador, EverDrive de Super Nintendo simples, esse é R$ 300,00, E EverDrive completão, esse aqui é o SD to SNES, o top, R$ 800,00, Aí tem aqui, ó, pra Play 3 e Play 4, é um Fighting Stick Alpha, MadCats, produto oficial licenciado, R$ 500,00, E aqui tem um da Chrome, esse é pra todos também, não é, Dijan? Sim, porque você espeta no controle do Play ou do Xbox pra ele se parear, então é pra todos. Então ele dá paridade total com todos aí, ó, esse é da Chrome, é o Comitê Multiplataforma, R$ 300,00. Play 5 também, ou, Jair? Já tem, porque você vai espetar ele no controle. Se eu falar aqui, essa é como? Esse daqui, ó, 2DS, Pokémon, Pokémon, de R$ 1.300,00, vou queimar o preço desse aqui, hein? R$ 1.100,00, depois não vou ficar dando desconto, não. Agora tem dois tererêzinhos aqui, ó, e esse aqui eu não tô com muita vontade de vender, não. Tô sendo bem honesto com vocês. Esse aqui é um Ambernique, Ambernique, bonitinho, honesto, com precinho justo. R$ 500,00, R$ 500,00 do Ambernique. Esse é o Ambernique, cadê os acessórios dele? Que ele tem R$ 300,00 mil acessórios. Já foi, o Rovere levou. Rovere, ele tem um bagulho pra você deixar ele em pé, uma bolsinha, um tererê, e ainda vai com um beijo do Jair. Na real, é o Rovere pra melhorar a ergonomia. Certo. Aí fica melhor. Ah! Vai com um bagulhinho de controle aqui, ó. É o que vem, ó, é a bolsa de... Mano, quem tá devendo presente pra patroa aí, vai? Quem tá devendo pra presente, que precisa pagar? Quem tá querendo agradar a patroa? O Ambernique saiu. Isso. Isso, ele tá lá fora mesmo. É que a caixinha dele... E aí, Chira? GBA com TLPS, alteração Hello Kit, R$ 1.100,00. Boa, Rovere! E aí? E aí?